Música 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 Bom pessoal, a gente tá aqui no aeroporto A gente tava indo pra São Paulo A gente tá indo pra São Paulo ainda E o que aconteceu, Edu? Fale Galera, tá uma neblina louca lá fora E o voo atrasou E a gente tá preso aqui no aeroporto A gente tá zoando a gente agora Ele tá em São Paulo já E a gente vai ter que esperar agora os caras liberarem pra gente ir Eu tô cansado, eu tô varado Eu vou ficar varado Varei a noite Fafadozinho E é isso aí, quando a gente chegar lá no hotel O PEC que vai tá lá, o Jotinha não vai chegar aqui O Jotinha vai chegar às 4 horas Galera, o Jotinha tá pior O Jotinha vai sair de lá às 7 e vai chegar Vai chegar às 4 Em São Paulo, e se ele conseguir sair às 7 Deve tá neblina lá também Não, lá não chove né O Umbu tá lá lá O Umbu já tá esperando a gente O Muka não O Muka tá trabalhando hoje E só vai o final de semana pro hotel Quem mais tá lá? O Resente ou o PEC? O Resente, o PEC, o Umbu Só Então pessoal, quando a gente chegar lá em São Paulo Se tiver alguma coisa interessante eu volto Beijo Fiquei O Umbu O Resente Mostra o Resente Mostra o Resente Mostra o Resente Dá pra ele fazer careta Faz careta, Resente Faz careta Faz careta Faz careta Que bicho amado Que bicho amado Pessoal, olha isso Galera, acho que a gente ficar preso aqui Fodeu E o Resente lá em São Paulo, filho da puta Não tão te ouvindo Ele falou que tá bem de boa lá Na caminha Só que você também vai ficar aí, seu otário Porque voltar embora você não consegue Vai ficar preso, seu merda Seu merda Vai ficar sem vídeo por 5 dias Seu merda Seu merda Seu merda Você vai comemorar o especial de milhão sozinho com o PEC Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda Seu pessoal, quando eu não tiver alguma coisa eu volto de novo Manda um beijinho Tem que me chamar Seu merda Glória a Deus Pessoal, o Dudu tá gravando ali, também tô gravando Tá chovendo Depois de 4 horas esperando O nosso voo era 5 horas da manhã Agora são 9 horas da manhã Aí a gente tá indo pra São Paulo agora Olha o avião, tá chovendo Se esse vídeo sair aí eu e o Edu não morremos, né? Mas, vamos pra São Paulo então Vamos lá, depois de 4 horas vamos entrar aqui no avião Uou Bom pessoal, depois de 5 horas esperando Pegamos o voo, estamos em São Paulo Olha quem chegou com a gente E aí galera Fala, vem cá PEC, vem cá PEC O PEC agora pessoal, ele vai fazer uma dança pra vocês Você tá de brincadeira? Vai Eu vou dançar na banheira É isso mesmo Na banheira Olha, esse daqui é o quarto que a gente vai ficar Vai PEC, vai Vamos lá na banheira Vai PEC, vai Eu vou dançar na banheira Faz um mula lula da xuxinha Galera, deixa eu só deitar aqui e me aproveitar aqui Isso daqui deve tá sujo Vai, vai, vai Eu vou olhar Eu quero dizer uma coisa, eu tenho um desafio Será que o Edu cabe na banheira? E aí Edu? Edu? Edu morreu Edu? Edu A banheira Vê sim A banheira tem todos os direitos reservados para o meu canal Olha, é isso É isso, tá vendo? Ele vai fazer isso? Então eu só vou dançar no vídeo Eu só vou aparecer no vídeo do ovo, tá ovo? Só vou aparecer nos seus vídeos Nossa senhora Eu fingi que ia abrir o filmeiro Ele fez uma cara de cu Pega o bote, vai PEC, pega o bote Pessoal, acho que daqui a pouco a gente vai encontrar o Rezende O Ney a Ney, o Ambu, não sei E a gente vai pra X5 daqui a pouco, né? O Jotinha tá lá em Malaya ainda porque ele não conseguiu chegar Não, o Jotinha tá lá em Malaya ainda porque ele não conseguiu chegar Vocês já falaram qual que é o coronavírus do Jotinha? Não O Jotinha ele vai de Recife pra Salvador Ele vai de Salvador, de Salvador, ele vai de Brasília, de Brasília, ele vai pro Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro e ele vai pra São Paulo Meu Deus Aí ele chega o quê? É E levem a... Ah, vocês já vão acontecer Ele vai demorar 6 anos pra chegar Ele vai chegar até 25 Então, pessoal, quando a gente tá vendo... Tiver no vendo a gente volta Cabeçadinha, dou, cabeçadinha, vai, cabeçadinha Como assim, como assim? Cabeçadinha Grava aqui, PEC Pode? Não, então vai, grava aqui, PEC Eu vou abraçar Então, não tem essa parte Minha vez de dar uma cabeçada no PEC Grava aqui, grava aqui Vou dar uma cabeçada no PEC Não, 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 não Não, não, não É uma cabeçada só, vem cá, PEC PEC é meu fã Um Wolf aqui Faz que tu o Wolf estresse pra frente Deixa o negócio Não, Wolf, vai dar Sai Não, 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 não Mas a gente volta Pessoal Não Eu tenho uma triste notícia Não, não, não O PEC tirou a blusa Ó, música sensual Não Pera aí, pera aí, pera aí O PEC mostrou a barriga Mostra lá Sem munchar, vai Dá uma papinha Dá uma papinha Dá uma papinha pra desmunchar Não, não Eu não sou gordo Mas eu gosto forte Agora mostra o bíceps O PEC tá gostoso O PEC tá gostoso Caramba, galera Tô com chulé Sente aí, ó Nossa senhora Nossa senhora O pior que é verdade O pior de tudo Que é verdade Ele balançou, veio O PEC tá bonito Não, aqui Tô com vergonha Pessoal Oi Todas as portas da parte do hotel Ficam abertas Será? Cefio, não vem cá no corredor Olha aqui Galera, olha aqui Isso aqui Todas as portas do hotel Ficam abertas Será? Vamos testar pra você ver Não tô brincando não Não, essa Essa já tem dor Vai nas outras Ih, rapaz Entendeu? É, tá aberto Essa colher tá aberta Essa colher tá aberta Vamos pôr Marcando o PEC Vamos pôr Essa casa tá louca Segurei, vamos pôr Vamos pôr Você tá de brincadeira O PEC não vai pegar Isso Minha vez Você joga, você joga Você joga, vai Você joga, você joga Vai Pessoal, o JV tá vindo Olha o que o PEC fez Aí a gente preparou um presente pro JV É de volta Presente pro JV O que ele gosta? De água A gente fez o seguinte Menchiu a banheira dele de água Enchiu a banheira dele de água Nossa, pai do céu Mas já me... Ai Ai, dá susto no PEC muito engraçado Eles tão muito gelados, sabe? Tá mesmo, meu Ai O Nenha e a Nenha já chegaram, pessoal Só que eu não sei onde eles tão Acho que eles foram a comer Não, eles voltaram já Já? Sim, eles estavam pra ver Que quarto aqui eles tão? Deve ser pra cá Pisco as palmas Se você gostar Por que eles tão, velho? Nenho 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 Mano, eu sempre quis entrar numa porta dessa Eu pego aqui Pego aqui Pego Eu sempre quis entrar numa porta dessa JV Ih, rapaz Nossa Que bonito Eu conheci o novo amor Eu tô com ele Eu achei que isso é aquela escada de prédio, sabe? Que é escurinha Mas elas saem mal Não, será que se fechar a gente fica do peso pra fora, velho? Ô, ô, posso fazer só uma coisa? Posso fazer só uma coisa? Galera, já viram o passo do grilo? Ó Ele vai descer do outro lado Nenho Agora vocês vão presenciar uma linda cena Agora vocês vão presenciar uma linda cena Agora vocês vão presenciar uma linda cena Mano, Edu, a gente descobriu um novo mundo, Edu A gente descobriu mesmo Tem um lugar muito susto É trem Edu, 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 Edu O Edu também, pessoal Ele tá com animação hoje, né, Edu Isso aí X5 Rua, Edu Vamos lá, Edu Eu fiquei 5 hóspedes na porra, viu? Eu também Manda bezinho aqui, vai Manda Ai, filho da puta A gente tá vindo aí, pessoal Mas eu volto aí Tchau 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 Tchau